E aí pessoal, beleza? Canal Hub e Tecnologia e Negócios, trazendo para vocês mais um vídeo. Erro o próprio nome do canal, mas acontece. Trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre SSD, mais especificamente o M2NVME. O que é? Do que se trata? Fica com a gente. E até o final eu vou mostrar alguns modelos para vocês e uns links da hora e de promoçãozinha no primeiro comentário fixado na descrição. No outro canal que a gente tem, o Turma de TI, eu vou deixar o vídeo mostrando outros modelos e o link vai ter outros modelos. Por exemplo, nesse aqui eu vou deixar, sei lá, o Falcon ou o Swordfish da Data, da XPG. E no outro eu vou deixar o Western Digital Black. Se vocês quiserem ver, vai estar todos os links aí interligados, beleza? Bora lá. Pessoal, eu fiz umas anotações que se vocês quiserem copiar, vai estar no final do vídeo a tela inteira para vocês verem. Então, bora lá. Caras, vamos falar de SSD. O conector dos novos SSD M2 protocolo NVME. Caras, por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Quem é gamer, quem é entusiasta, já sabe do que se trata, já conhece, já está ciente. Só que aquela pessoa que é usuário, que está começando a conhecer, começou no curso de manutenção, que está começando a conhecer hardware, não está sabendo do que se trata. As coisas estão evoluindo muito rápido e não está sabendo do que se trata. Outra coisa, HDs, IDE, SSD, Solid State, SATA 3, a gente já está sabendo bastante, mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo específico. Hoje vamos falar de M2 NVME. Galera, vocês estão vendo muito esses dois nomes, mas é assim. Aquele novo HD, esse daqui, vou mostrar para vocês, ele é o M2. M2, você pode ter M2 SATA ou M2 NVME, são os protocolos. M2 é o conector, aí a tecnologia, o protocolo de transferência de dados, pode ser SATA ou NVME. Pelo número de cortes, você sabe qual que é, mas hoje em dia já está bem especificado pelo nome que vem em seguida. Esse, você pode ver que é um M2 NVME, beleza? Então, vamos lá. Memórias flash, que são as memórias usadas nos HD SATA, no teu pendrive e também nos NM2 NVME, tá? No NVME. E elas têm três tipos, a SLC, a MLC e a TLC. Single, Multi e Three Bits. Vocês têm um, dois ou três bits e quanto mais bits você tiver dentro de uma célula, mais lenta ela é. Então, a SLC é mais rápida que a MLC e que é mais rápida que a TLC. Como a TLC é mais entrada, é o que vocês vão achar mais comum, tá? E ela é mais lenta e tem menor durabilidade. Mesmo assim, o mais lenta dela é muito rápido. E aí, assim, vocês vão encontrar mecanismos de balanceamento de desgaste. Por que o que acontece? São vários chips, é igual o teu pendrive, né? São vários chips. Só que o SSD, ele começa a desgastar com o tempo. Dependendo do uso, algumas células vão estragar mais que outras. E você tem sistemas na controladora, na plaquinha controladora dela, que o mecanismo de balanceamento para fazer com que o desgaste seja igual para todo mundo. Nós temos vida útil. Em todo SSD, nós temos vida útil. Claro que essa vida útil, ela vem formada em TBW, tá? Que são os ciclos de apagamento medidos em TBW, que é o total bytes written, o total de bytes escritos, né? E os HDs mais convencionais, os SSDs mais convencionais, eles costumam ter entre 200 e 300 terabytes, né? E aqui, coloquei errado, eles costumam ter entre 200 e 300 TBW. Sigam no vídeo que eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo para a gente entender isso aí. E você tem uma escala de durabilidade. O SLC é mais durável que o MLC, que é mais durável que o TLC, tá? O mais comum para nós, usuários do dia a dia, que não somos servidores, que não somos empresa, é o TLC. Se você é rico, tem dinheiro e está disposto a gastar, quer tirar o máximo de performance, você pode chegar ao SLC, tá? Que são mais caros. Vamos ver aqui esse Kingston A2000. O problema é que, assim, muitas vezes você tem que ir no site, eles não explicam direito qual é a memória que está trabalhando aqui, tá? Aí eles só falam que é mais rápido que o SATA, menor aquecimento, 1 TB, aí falam da criptografia, aqui, ó, M2, NVMe, que trabalha com PCI Express, então por isso que é mais rápido. As memórias são 3D NAND, que é uma disposição melhor que ela tem para poder fazer as transferências. Aqui, ó, o total de bytes gravados, 1 TB, ou 600 TBW. Na verdade, aqui ele tem 600 TBW, tá? Esse daqui, por isso que ele é até um dos, tidos dos de entrada um pouco melhor. Aí ele te dá aqui as velocidades, temperatura também, também muito cuidado, tá? Se a sua placa, ela tiver dissipador, é melhor, e opte pelos com dissipador. É claro que os sem dissipador, eles vão funcionar, mas se você está num ambiente quente, tudo esquentando ali, sua casa é quente, sua CPU está com pouca refrigeração, você vai sentir, é capaz de desgastar, tanto que tem um vídeo do Peperai, que ele fala que ele já perdeu 4, né? Então, tome muito cuidado. Pessoal, como que a gente vai calcular esse TBW, para saber o quanto que o nosso SSD vai durar? Vamos fazer uma continha aqui. Digamos que você gaste, depende da média, você pode gastar 5, 10, digamos que você gaste, grave, 20 GB por dia, 20 GB por dia. Claro que você não faz isso todo dia, mas não é só você gravar, baixar coisas, o próprio sistema operacional, gravando dados, tudo mais, fazendo atualizações, programas, 20 bytes por dia. 20 bytes por dia, para chegar em 1 TB, é 50, né? 20 GB por dia, vezes 50, nós temos 1.000 GB, que é 1 TB. Quanto que a gente está falando ali de... Quanto que a gente está falando que esses HDs têm em comum? Vamos lá, 200. Então, isso aqui é 200 vezes 1.000. 200.000 GB, que é 200 TB. 200.000 GB, 200 TB. Caras, 200.000 GB, 200 TB, certo? Dividido por... Vamos lá, os seus 20 GB por dia, 10.000 dias. Então, assim, você tem bastante tempo aí para gastar. Você tem bastante tempo aí para gastar. 10.000 dias. Se eu dividir isso aqui por 365, 27 anos. Ou seja, é, se você respeitar todas as questões de temperatura, não ultra estressar o seu SSD, ele tiver com uma boa dissipação, 27 anos. É claro, pode durar menos, pode durar mais, eles dão 5 anos. Então, essa questão aí, ele tendo 200, 300 TB, está de bom tamanho. Olha, a conta aqui, né? Quando a gente está gravando, fiz essa conta rapidinho offline. Quando eu comecei a gravar, que é parecendo o Chaves, se eu tenho 4 laranjas. Mas, enfim, pessoal, essa é a matemática por trás. Então, assim, você tem bastante vida útil no seu SSD M.2, com protocolo NVMe, que é mais rápido, tá bom? Então, assim, se você está com dinheiro, se você está pronto para gastar, disposto a pagar, vale muito a pena ter. Só que, assim, eu gosto de SSD. Eu tenho um SSD da HyperX, o primeiro de entrada, que é o pretinho, e também tem um SSD do Kingston lá, os A200 da vida, que é o prateado. Ambos estão aqui, funcionando bem. Um virou, dentro de um case, virou um pendrive de 128GB, o outro de 400GB, virou o que eu estou usando hoje com o sistema operacional. E eu estou pensando, estou fazendo pesquisas para usar em um M.2, um NVMe, mas é com o tempo, porque o que eu faço está de bom tamanho, eu preciso entrar aí mais AdSense para dar aquela fortalecida no canal. E algumas dicas que eu dou para vocês, sempre pegar marcas confiáveis. Eu gosto muito de Kingston. Kingston, Samsung, Gigabyte, e XPG, eu conhecia menos, mas ela é a versão gamer da Adata, como a HyperX é da Kingston, então a gente está lidando com coisas mais confiáveis, o próprio Pepper, eu volto e meia a falar dela. Dar preferência para o SLC, que eles já são um pouquinho mais caros, mas eles têm uma vida útil maior, e optar por usar sempre dissipadores de calor na sua memória. Ou você usa as que vêm com o dissipador, como o Western Digital Black, ou você usa o dissipador da placa-mãe. Alguns, como o Falcon, tem o dissipador, mas é um dissipador muito fininho, tá? Mas opte sempre pelo dissipador, que ajuda melhor do que nada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser para trazer um conteúdo mais técnico aqui para o canal, para a gente poder trabalhar bastante conteúdo, bastante coisa, e levar vocês a conhecer mais software, conhecer mais hardware. Essa é a ideia do canal. Valeu, falou. Links na descrição.